Bom dia pessoal, vamos começar mais um vídeo com as imagens de Pirenópolis em Goiás, cidade histórica que eu visitei há poucos dias atrás. Eu peço que quem puder, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilha, comenta, deixa o seu like para a gente fortalecer cada vez mais o canal Beto Alencar. Para a gente estar produzindo cada vez mais vídeos para vocês, mostrando o interior do Brasil para todo mundo. Olha aqui pessoal, estou na praça da igreja Matriz, filmando aqui um pouco a paisagem de Pirenópolis, as casas antigas. Na minha opinião, esses carros não deveriam ficar circulando aqui no centro histórico, deveriam ficar essas ruas livres para os turistas e uma coisa antiga, bem natural. Ali o pessoal que tira foto na igreja, olha só, os meninos ali, tudo fantasiado, não sei do que se trata, depois eu vou perguntar. Aqui a igreja Matriz de Pirenópolis, olha aí, bonita, arquitetura antiga. Grande a igreja. Vou descer agora ali para a rua que tem as casas antigas, a ruinha com as casas bem antigas, tudo coloridinha. Olha só, a rua em pedra sabão, essas pedras aqui foram colocadas pelos escravos, no centro da cidade toda. São pedras encontradas na região, e aí os escravos tiraram o trabalho de fazer essas calçadas, essas ruas, os calçamentos aqui. Foi tudo obra dos escravos, vida sofrida que ela, viu? Olha lá, vou descendo, tem a rua do lazer ali, aquela ruinha lá na frente, olha. Agora eu vou descer para a rua. Aqui é a ladeira. Aqui tem várias ruas antigas, olha, muitas casas antigas. O pessoal transformou as casas antigas em lojinhas, olha. Tem uma barbearia aqui, uma lojinha de moda íntima. É um espaço cultural, ali uma saboaria, vende sabonetes artesanais. Tem uma galeria aqui, olha. Está tudo fechado ainda, porque só abre a partir de nove, dez horas da manhã. Agora eu vou descer até a ponte de pedra, ponte de madeira, aliás. Ponte de madeira, naquele sentido ali, olha. Tem a igreja mais lá na frente, outra igreja. Uns barzinhos aqui. Aqui é a rua do lazer, olha. Daqui a pouco eu vou nela. Pirenópolis e sua arquitetura antiga, colonial. Lojinha de venda de produtos para acampamento. Tem uma pracinha aqui meio descuidada, mas fazer o que, né? Nossos governantes. Esse mesmo. Olha, duas maritacas ali, passando. Outra igreja ali de novo. Casarão. Não casarão na igreja, não. Ali é um restaurante, ó. Origem pub restaurante. Uma pizzaria aqui. Aqui. Acho que deve estar em reforma É, está em reforma mesmo Aí o rio ali embaixo Vou até a ponte de madeira ali Olha que casarão bonito Arquitetura colonial Pessoal, olha só a placa indicativa aqui Do caminho de cora coralina Vou deixar um pouco aqui para vocês lerem Quem quiser pausar o vídeo também Pode pausar E ler o que está escrito aí São as informações sobre o turismo Na cidade de Pirenópolis Que é maior Vocês pausem aí Para vocês lerem Certo Descer aqui um pouco mais Pausa aqui também Leiam sobre o turismo na cidade Sobre artesanato Sobre o caminho de cora Daqui a pouco eu vou nessa rua Rui Barbosa aí também Só não vou nas cachoeiras Porque não dá tempo E aqui é uma placa do governo federal Que eles estão investindo Para revitalizar A orla do Rio das Almas Olha, é um investimento De R$ 2.309.613,07 A obra iniciada é dia 13 de outubro agora E vai até agosto de 2024 Vamos ver se cumpre mesmo Governo Federal, Ministério do Turismo Caixa e a Prefeitura de Pirenópolis Aí eu vou aqui para o Rio das Almas Caminho de Cora Ali é a ponte de madeira Vou atravessar ela agora Aquela casa branca ali Fica a Polícia Civil Aqui é o Museu do Divino Vou atravessar agora a ponte de madeira Os carros atravessam um por vez Uma moto por vez também É a chamada Ponte do Carmo Olha aí Reconstruído em 1984 Por Cisenando Jaime Restaurado em 2001 Pelo governo de Goiás E Joaquim Floriz Luiz Vieira Deve ter sido prefeito E totalmente reformado em 2017 Olha aqui Restauração da ponte O Marconi veio aqui Outra placa aqui Os ciclistas atravessam aqui também O pessoal fica lá embaixo nadando Olha lá Embaixo da ponte Acho que eu vou descer primeiro lá Antes de ir para a ponte de madeira Está meio bagunçado Eles estão revitalizando Está precisando mesmo revitalizar A cachoeira ali A água não está tão limpa não Dizem que já foi limpa essa água Mas o pessoal teima em Ficar por aqui Olha lá Ponte de madeira Estrutura aqui Vou mostrar para vocês Totalmente madeira mesmo Só tem A estrutura de concreto Só a base Vou voltar para lá Vou atravessar agora a ponte de madeira Olha aí Os carros vão vindo Motoqueiros Ponte antiga Olha só Rio das Almas Olha aí Tem um rapaz ali Parece que bebeu um pouquinho a mais Os colegas dele estão ajudando ele ali Assim mesmo Bebeu um pouquinho a mais Tranquilo Daqui a pouco Sara Olha aí Ela deu A aldeia da paz É a casa dos De avós E Cresce Mas ali é um comércio agora A igreja Nossa Senhora do Carmo ali Agora eu vou para um outro local Estou indo atravessar agora por um outro lugar Ponte Pêncio Dona Benta Ponte de madeira Ponte sustentada por cabos Olha aí Os cabos sustentando a ponte aqui Rio das Almas Olha só Ela balança um pouco É pêncio né Por isso que balança Estrutura e madeira também E ela dá uma balançada Legal É assim mesmo Só a estrutura que segura a ponte aqui Que é concreto O resto é tudo madeira Olha aí Agora eu vou sair na rua Perto da igreja de novo Agora eu vou para a rua Rui Barbosa A rua dos casarios Das casinhas Coloridas Estou saindo da ponte Pêncio Indo para o rumo da igreja Matriz de novo Onde está minha moto Olha só Esse muro aqui Pedra sabão embaixo Certo? Está aqui o calçamento Com pedra sabão Calçada Olha O alicerce desse muro Tudo com pedra sabão E aqui aqueles adobe De barro Olha aí Portãozão de madeira Olha só E aqui aqueles adobe De barro Essa casa toda aqui Interessante né? Que é um restaurante Mas olha só Agora eu vou para esse sentido ali Da igreja Eu vou lá para a famosa rua Rui Barbosa E depois vou voltar Pela rua do lazer Que é essa rua que eu desci Naquele pedacinho lá de cima Aqui a igreja de novo Bonita né? As casas antigas aqui É um casarão A pousada das cavalhadas Aqui Veja a matriz Nossa Senhora do Rosário Estou saindo Vou para a rua Rui Barbosa Olha esse muro De adobe aqui Que caiu De uma pizzaria Dom Fiodo Aí o pessoal insiste Em estacionar Esses dois carros Esse vermelho Esse branco Levaram multa Aí o agente de trânsito Colocou uma faixa aqui Para não vir mais carro Porque aqui é muito estreita Aqui um quintalzão grande Vou descer para a rua Rui Barbosa Zojinha de artesanato Aqui Outra na esquina Aqui Uma empresa de corretagem De móveis Junto com a lojinha Estou descendo para a famosa Rua Rui Barbosa Mais outra lojinha de artesanato Aqui ó A Bumbum Biquínis Centro colonial de Pirenópolis Ae Faz uma ruinha Quero chegar até a rua Das casinhas Coloridas Vamos lá Mais uma lojinha aqui Um banco 24 horas Aqui no restaurante Esse trânsito Intenso aqui ó É um ruo comercial Com várias casas Coloniais Muito legal a cidade Gostei Só não gostei Dos motoqueiros Barulhentos aqui E um pouco de Mauzeiro Nas ruas Olha lá Pousada Muralha Lá na frente Mais lojinhas aqui Aqui é uma gelateria Colorei gelateria artesanal Está fechada por enquanto Deve abrir mais tarde Olha lá Rua Rui Barbosa Rua comercial Com bastante casa colonial Ali para cima também tem Só que eu vou só para essa rua aqui E depois vou voltar pela Rua do Lazer